É o tio na voz, tio na voz, sex, drill Os caras vai me falar que é grime, eu vou falar que é drill Yeah, sex, drill Bitch quer beber, fumar e trepar Vira na esteira fazendo love Ela sabe muito bem como faz subir ganhar Tô focado na de cem, vendo ela rebolar Bitch quer beber, fumar e trepar Vira na esteira fazendo love Ela sabe muito bem como faz subir ganhar Tô focado na de cem, vendo ela rebolar Joga no copo, bombai Nascer, tá prensado No beat, push line Pra esses bico arrombado Põe no copo, bombai Nascer, tá prensado No beat, push line Puts boy, arrombado Tapa no roubo, não sei a cabela Ela me ama, porque sabe que eu não presto Amo ela, porque a chota, ela não nega Ela, ela, eu arrasto Só que corre junto do dedo, barraco de madeira No banho da favela, sabe que nunca foi fácil Que falam, o nome é dedica na frente, eu pago de fome Estou vendo a falsidade, tá com a pedra pelas costas Quero que cê foda, o sangue suga E pras puta interesseira O tio tá comprando bunda Eu quero que cê foda, o sangue suga Avisa as puta interesseira Que o tio tá comprando bunda O tio tá comprando O voice, o sex, o trio Os caras vai falar que é crime, mas o tio vai falar que é trio Beat quer beber, fumar e trepar Vira na esteira fazendo love Ela sabe muito bem como faz o bem ganhar Tô focado na de cem, vendo ela rebolar Beat quer beber, fumar e trepar Vira na esteira fazendo love Ela sabe muito bem como faz o bem ganhar Tô focado na de cem, vendo ela rebolar Joga no copo, bombai Nascer, tá prensado No beat, push line Preciso bico arrombado Põe no copo, bombai Nascer, tá prensado No beat, push line Pussy boy arrombado Tapa na roba, deu certo a cabela Ela me ama, porque sabe que eu não presto Amo ela porque eu choto, ela não nega Ela, ela é, eu resto, resto Só quem corre a gente, eu tô dentro do barraco de madeira No banho da favela, sabe que nunca foi fácil O que eu falo, manda me dedica na frente Eu pago de fuma, estou vendo a falsidade Eu trago a pena pelas coisas Quero que cê foda, o sangue suga E pras puta interesseira O tio tá comprando bunda Eu quero que cê foda, o sangue suga Avisa as puta interesseira Que o tio tá comprando bunda Ela com 솔직히 raука Eu te luan por planta Eu te levo uma merda Eu te levo um Eu te levo um Viver um